E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada na partida do Francisco Trincão aqui contra o Girona, né, o Francisco Trincão, o moleque aí que vem surgindo, todo mundo tá falando nele, né, cara, o pessoal me manda direto mensagem aí do Trincão falando pra eu olhar a partida dele, olhar como ele foi, se você curtiu a ideia do vídeo, deixa aquele seu like aí no começo, por favor, que é muito importante, e é nóis, vamos dar uma olhada, vamos ver como ele jogou aqui, como é que foi a partida dele, se ele tá realmente prometendo, lá no Barcelona não, bora, pessoal, olha lá, ele no treinamento, acho que ele foi titular, se ele não for titular, ele jogou bastante tempo nessa última partida, né, ele deu até uma assistência e tal, cara, eu acho que o Trincão é um dos, é um das promessas, maiores promessas lá do Barcelona, velho, na moral, pelo que eu vi naquele vídeo dele lá no Braga, né, ele, cara, o moleque tem muito futuro, velho, enfim, vamos passar aqui, não quero ver treino não, não quero ficar vendo o Jorge Alba careca aqui atrás, não, vamos lá, pessoal, ó, começou titular mesmo aqui, ó, começou fazendo M, boa, começou entregando, beleza, jogadinha ali com o Griezmann, já tá com mais moral que o Griezmann, né, isso eu garanto, já é mais querido do que o Griezmann, enfim, ó, conseguiu dominar uma bola ali no meio, conduziu, tocou, jogadinha legal aqui, participou bastante da jogada, né, ó, dominou, dominou, é, não foi nada demais também, né, o Messi pensou assim que ele ia tocar pra ele, né, Rodrigo Trincão, Rodrigo, Francisco Trincão, ó, botou moral, tocou pro Messi não, isso aí, personalidade, boa, mais uma vez aqui, conduzindo uma bola, conseguiu a jogadinha ali, fez a tabelinha, acabou não dando muito certo, ó, nossa, 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 jogada estranha ali, cara, foi uma confusão do Griezmann junto com ele, ó, lá, o Griezmann cortou, ai, o Griezmann tentou tocar, tentou fazer um dois ali, né, não deu, não tinha muito espaço, enfim, aí, fez a falta, vocês acham, mano, que o Rodrigo, que, caraca, por que que eu tô falando Rodrigo, não é Rodrigo, é Francisco, vocês acham, velho, que ele realmente é uma, ó, essa jogada, o passe do Messi foi o mais fantástico, né, cara, a jogada, o passe do, o passe do Trincão pro Coutinho foi bem legal, mas, o, o passe antes do Messi, foi monstro, cara, a jogadinha que o Messi, ó, lá, ó, esse que é o, o Messi é o brabo, né, o resto pode ser até bom, mas se não for o Messi conduzindo o time, aí, o caldo azeda, aí, azedou tudo, mais um lance aqui, abriu na, abriu na direita, bola legal, tentou uma bola em profundidade pro Messi, não foi uma bola tão boa assim, né, ó, abriu, passe um pouco forte pro Coutinho, mas beleza, tentou um dois com o Griezmann também, não deu, ó, girando pra cima do cara, jogadinha boa agora, ó, ó, o passe do Messi, o Messi tenta umas bolas também muito complicadas, né, e quase deu certo ali, por um pouquinho, cara, enfim, voltando, nossa, mas, a qualidade dos adversários, né, deu pra ver a qualidade dos adversários, olha que jogada linda, parece meu Fluminense coisa do Atlético Goianiense, olha que jogada linda, meu Deus do céu, meu Deus do céu, parece eu nas lives jogando pés, meu jogador, né, no rumo ao estrelato, tá igualzinho, mano, saindo com bola e tudo, meu Deus, enfim, ó, meteu um passe aqui, a intenção foi boa, né, a intenção foi boa, o passe foi meio fraco, mas beleza, ó, brincando com os caras ali mais pra trás, segurando bem a bola, tomando, tomando conto da bola, né, sem jogada displicente, ó, conseguiu meter uns drilezinhos aqui, um passe pro Messi, jogadinha legal, mano, ó, caraca, entortando maluco ali agora, essa jogadinha aqui, foi o gol do Messi, é, o gol do Messi, por que que tá aparecendo aqui o... ah, esse aí foi... não entendi por que que tá aparecendo aqui, o gol do Messi, mas beleza, será que ele participou? Enfim, ó, mais um driblezinho, deu o passe pro Griezmann, mas tava impedido, né, demorou muito, o passe tinha que ter ido daquela hora ali, velho, é que o cara ia fechar também, né, jogadinha foi boa, jogadinha foi boa, o timing não encaixou ali com o Griezmann, né, eu acho que isso é uma coisa, eu acho que isso é uma coisa que vai melhorar com o passo do tempo, né, quando a temporada vai passando e tudo, vai melhorando, eles vão aprendendo a jogar juntos e tal, sofrendo, mas ele tá fazendo vários driblezinhos curtos aqui, jogando muito bem, cara, eu tô gostando, a partida parece que nem, parece que ele é um cara assim, velho já, entendeu, esses driblezinhos que ele deu aqui, cara, olha lá, ó, na meiuca aqui, pra limpar os malucos, esses driblezinhos aqui são muito importantes, velho, porque se não tem esse driblezinho, fica tudo em cima do Messi, entendeu, fica tudo no ombro do Messi, pro Messi driblar, pro Messi abrir jogada, tem que ter gente habilidosa assim também, né, eu acho que o Coutinho tinha que fazer bastante isso também, de tentar dar uma limpada nos caras, tentar umas jogadinhas mais ousadas, eu acho assim, porque o Coutinho é um cara muito habilidoso, lá na época do Liverpool, ele destruía, né, o cara jogava muito na época do Liverpool, eu acho que esses lances igual o Francisco Trincão fez aqui, o Coutinho tinha que fazer também, velho, e o Messi também é craque fazendo isso, mas o Messi sempre fez, o Messi, o Messi é outro nível, né, pessoal, aqui, olha só, ó, ele aqui, ó, limpando mais um cara, tá vendo, são jogadinhas construindo jogadas perigosas, entendeu, com habilidade, isso é muito bom, isso é muito importante num time, beleza, pessoal, mas enfim, é isso aí o vídeo, espero que vocês tenham curtido, eu gostei bastante aqui de ver o Trincão em ação, é um garoto que apareceu do nada, né, pelo menos pra mim, eu não conhecia ele antes dessa temporada, e que realmente é muito bom, cara, é um maluco muito acima da média, dá pra ver que ele faz as coisas com muita habilidade, né, ele limpa muito bem os jogadores e tal, dá alguns passes bons, deu assistência pro Coutinho também nessa última partida, enfim, comenta aqui embaixo o que você acha aí do Trincão, você acha que ele vai ser um grande jogador no Barcelona ou não, eu tô animado, eu tô ansioso pra ver ele aqui na temporada, eu acho que ele vai brilhar bastante, quando ele pegar esse entrosamento com o Griezmann, com o Messi, eu acho que o time do Barcelona tem tudo pra ir pra frente aí, com o Trincão, com a Sufate, com o Rick, com todo mundo, põe a criançada toda pra jogar, que todo mundo é habilidoso pra caramba, né, pessoal, mas enfim, é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, e se você curtiu, deixa aquele seu like, não esquece, e é nóis, tamo junto, valeu, e até o próximo!